Seu Madruga Aê garoto Esse é bom hein Madruga Peixinho bom, vou pegar o passaguá aqui Faz o dublê aí PG Hoje eu tô de guia rapaz Porra, peixinho bom hein Quando quiser Madruga Aê, assim que daí não machuca Tem telboga? Tá de boa aí? Boa Madruga Aê garoto Esse aí tem uns 50 e pouco Show de bola Quer fazer uma foto Madruga? Então vai, croca aí Ô Madruga, faz o seguinte então Isso aí Vamos ver Quarenta e oito Quarenta e sete e meio Quarenta e sete e meio Madruga, aproveita aí Fala da tua operação Tu opera no Lago de Palmas Lago de Palmas Viu Tocantins em Lagiado Porto Nacional e Brejinho Aí ó Pesca Esportiva Madruga Isso aí galera Então quem quiser conhecer o trabalho de Madruga Dá uma olhadinha lá no Instagram Madruga faz parte do grupo da ISEM também Parceirão aí Eita Quem tá valente é ele A energia toda Valeu E aí PG Mais uma PG Pescador de Lobó E aí PG Quer contar da tua operação Com uma traíra na mão Pode ser? É, pode Pessoal Tô lá no Guarujá Santos e Bertioga Best Bolt Pra pescar robalo 011 973232754 Bora que vocês vão gostar bastante Pescarei tanto no pincho Quanto também no fundo Jighead e Japanjig Especialidade é o pincho mesmo Pode procurar Que a gente vai Arrebentar Beleza Isso aí moçada Tamo aqui O laguinho agora Vamos ver se Os guris tiram Tucunabon Aqui dentro é lugar de record Vamos ver se dá certo Madruga e PG Comigo hoje Vamos ver se de tarde Ainda coloca o João Neto E o Bruno aqui Pra pescar também Vocês vão vendo aí Todo mundo Do time da ISEM pescando Pena que o O Hélder O Sérgio Bravo E o Sanchez Não conseguiram vir Mas com certeza Terão Em outra oportunidade Vão aparecer por aqui também Beleza? Segue aí Vamos ver se pegamos Mais um peixinho Valeu E agora madruga Creme Creme Deixa eu arrumar um pente Lá na pousada Foi bonita a batida Em PG Trabalho de equipe Ai o Guia O Guia tá cansado de levantar Viu Você vira aí Eu tô tentando Tô tentando Dando uma ré bruta aí Tô tentando Tô tentando É madruga Esse é bonito Olha aí Que peixão bonito Dizem que ele fica Com as faixas Bem forte Assim Quando ele tá Cortejando Agora Se é verdade Aí já não Faço ideia Ele tá cortejando A minha risca Porque ele deu um ataque Bonito A minha risca Deu né Uma pancadona Aê madruga Olha o cucuruto dele Pô madruga Pegou 2,40 e pouquinho Ô PG Faça favor Pega a câmera Filma lá Pede pro madruga Falar alguma mentira E aí madruga O que você tem a dizer Sobre esse peixe Esse peixe É um peixe muito bom O problema aqui Só tá sendo O nosso guia Rapaz Tá Pesado demais Parece que ele tá Meio cansado Vamos organizar aí Fazer de ressaca Um personalzinho Pra ele aí Porque a ressaca dele Aqui tá bruta Valeu Se quiser uma academia Que eu vou patrocinar É um patrocínio De uma academia Ia ser muito bom É interessante Você vê que Você acorda cedo Você fala Hoje eu não vou pescar Daí você olha A cara dos dois E fala Não Vou levar eles Pra pegar um peixe Aí o cara me trata Desse jeito E o cachinho Eles estão negociando Que não vai ter o cachinho Aqui Ô você pegou Dois peixes já Vê se tu arruma Um cachinho É bom né Esse aí Metade é meu Eita Quer uma foto Agora dá um beijinho Não Vocês dois Você tá querendo demais Ô PG Vai com a câmera lá E faz a soltura Lá Com o seu Madruga Por isso Se fosse azul Não fazia isso Não Até faz Nesse pequeno período Agora Aí PG Filhoteira É aqui Do jeito que sai um peixe desse Pode sair o 63 É muito louco Muito louco Dale Pais Dica do guia Eu acho que vai ter que ter caixinha Hein Aí tu pegou pesado mesmo Deixa eu voltar com o barco Vai pegando aí Te vira aí O guia encalhou aqui No Ó aí Cara Torre tá magro Mostra aí PG É meu garoto Aí ó Nada nada Saiu um peixinho É meu Uh Tá marco Não tá comendo a mistura direito Rapaz Essa bateria Pode estar Vou virar tá Manda mais uma lá dentro Cadê a régua Ixi Tá atrás aí de vocês Só uma droga Sabe onde que tá Ah Tô do teu lado aí Tem uma régua Ó aí Ó aí Ó aí É do canoeiros ainda É ele me deu lá no Ah 45 a medida mínima Vamos ver se vai bater a medida mínima Do canoeiros Aí ó Fecha a boquinha do bicho 47 Aí 47 47 Aí pessoal Azul bonito É isso aí ou não é Felipe? É isso aí Ah moleque Ó o rabo de piranha Coitado É Bora lá Manda pra vida o bichão Boa PG Oi Aí Foi que é um tiro Valeu PG Valeu Uhul Fala moçada Sejam todos muito bem vindos ao canal Soulfish em Brasil Com essa chuva que tá vindo A gente tá indo embora Esta Este é o final da pescaria Queridíssimos amigos Vocês vão ver aí alguns peixes Mas nós tamo indo embora Porque a chuva tá braba lá Beleza? De tarde eu vou pescar com mais dois staffs E a gente conversa Valeu Tchau 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 Tchau